Pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, né? Novidade. Eu gosto de coisa 3D. Eu particularmente gosto. Tem gente que gosta de 2D, de minimálise, mas eu gosto. Eu odeio 2D. A TV Guararapes, ela já tava rodando essa vinheta desde a semana passada, só que ninguém conseguia capturar. Aí, nessa semana, ela resolveu colocar a vinheta antes de cada programa local, graças a Deus. Milagre, né? Porque ela não fazia isso. De vez em quando eu botava a vinheta. E a vinheta, vocês podem acompanhar lá no canal do Mídia do NE. Vai lá, youtube.com.br, vai lá, tá lá, é vinheta exclusiva. Só ele, ele foi o primeiro a colocar lá, em HD, tudo bonitinho. Eu vou botar aqui na comunidade, quando termina aqui, na comunidade lá, a vinheta completa. Eu acho que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou mostrar aqui a vinheta e vou mostrar a minha versão que eu fiz, que todo mundo viu no Twitter. Mas a vinheta ficou muito bonita, gente, muito bonita. Quero parabenizar a quem fez a vinheta da TV Guararapes, se você estiver assistindo aqui, a gente acha muito difícil. Olha, parabéns, show de bola a vinheta. E se você estiver nos assistindo, entre contato comigo, quando eu tiver um dinheirinho, quem sabe, pode fazer as vinheta aqui, as vinheta aqui. Quando eu tiver um dinheirinho, eu pago. Ou fazer propaganda, né? Eu boto propaganda aqui, não fala mais, faz a vinheta aqui pra gente. Ou então ele me ensina, né? Como é que faz vinheta 3D, porque eu faço umas vinheta 3D, mas é um, um tapia, é um, um tapiazinho que eu faço. Não é totalmente 3D, não é, é, modelagem 3D, é um, um getty getty que eu faço aqui. Vamos ver a vinheta completa? Você pode achar a vinheta completa também lá no media do NE, lá no youtube.com, barra media do NE do Luiz Eduardo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu vou botar a vinheta da TV Guararapes, vou comentar um pouquinho, depois vou botar a minha versão que eu fiz. Vamos lá. Não sei se o Gabriel tem o som de aplausos, mas aplausos, gente. Aplausos, aplausos, aplausos. Que vinheta da go, tá? Lembrando que você pode ver a vinheta completa lá no media do NE, lá no youtube, youtube.com, barra media do NE. E olha, Gabriel, não sei se o Gabriel viu no twitter, acho que eu postei essa vinheta, Gabriel. Tu tava fora do ano no twitter, não foi que a Globo deu aquele, aquele, aquela bloqueada na tua rede social? Eu acho que foi, não foi? Acho que tu não chegasse a ver a vinheta que eu fiz não, não foi, Gabriel? Bicho, acho que tá com um problema lá. Depois que eu rodo aqui a vinheta, o Gabriel aqui fala, aqui, ó. Vê agora a vinheta que eu fiz da TV Guararapes. Não ficou tão boa que nem a original que lançaram na semana passada, que é essa que te botou agora. Mas é, boazinha. Vê agora, vê agora aí. Não ficou tão legal quanto a original, mas... Essa vinheta eu fiz no After Effects. Mas não é totalmente 3D. É um get-get-get que eu faço lá, pra ficar com um negócio lá, tal, tudinho. Eu pesquisei tanto pra procurar esse jeito, porque pra eu fazer vinheta mesmo 3D, modulação, tal, esse negócio, modelagem, tem que ter uma placa de vídeo. Eu não tenho placa de vídeo ainda. Tô esperando o YouTube agraciar, tô esperando o dólar dar uma subidinha. Não é nada de mal o dólar subir, né? Só pro dinheiro do YouTube render, né? O que é que tem o dólar subir só um pouquinho, pra o dinheiro ficar muito, pra eu conseguir ajeitar aqui. Mas tá aí, o que é que tu achasse, Gabriel, da nova vinheta da TV Guararapes? O que é que tu achasse aí? Alô, Gabriel? Gabriel? Vixe. Se tu tiver falando, tua aula tá saindo não. Vixe, Gabriel, aqui não tá saindo não. Então tá aí, depois a gente vê lá, que o Gabriel acha sobre a vinheta aqui no Fala Mais, tá certo? A vinheta ficou muito bonita. Parabéns pra quem fez a vinheta, tá certo? Parabéns mesmo. Entra em contato comigo, quem sabe a gente faz um negocinho? Entra em contato comigo. Tá aí. Notícia completa aqui do falamais.com.br. Aqui do Fala Mais, eu não postei nenhum nada no site, não. E aí, eu não postei nenhum nada no site, não postei nenhum nada no site, não postei nenhum nada no site. E aí, eu não postei nenhum nada no site, não postei nenhum nada no site, não postei nenhum nada no site.